Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como que você cria um servidor de Linux sem pagar nada por um ano. Então você consegue deixar um servidor ligado 750 horas por mês e por um ano sem custo nenhum. Isso é possível com a AWS. Então a AWS ela te dá um free tier. Então o free tier é uma camada gratuita onde ela te dá alguns recursos disponíveis para que você possa fazer alguns testes, para que você possa melhorar a sua aplicação, iniciar a sua startup por um ano. Então por um ano você tem acesso gratuito disso daí. Então eu vou abrir até aqui a documentação oficial. Se você tiver interesse é só procurar free tier AWS no Google que ele vai te mostrar. Então tem aqui Amazon EC2. Então EC2 é Elastic Compute Cloud que é a computação em nuvem dentro da AWS. Eles te dão acesso a 750 horas gratuitas. Então se você parar para pensar, 750 horas dividido por 24 horas que é a quantidade de horas por mês, você tem aí a 31.25 dias por mês. Então até meses que são de 31 dias você vai ter acesso tranquilamente. Você não vai precisar pagar pelo uso dele. Então ela te dá 750 horas gratuitas. Como nós podemos utilizar isso daí? Primeiro de tudo você precisa criar sua conta. Quando você cria, se você criar hoje, você vai ter esse free tier nos próximos 12 meses. Então vai ser 12 meses gratuitos. Se eu entrar aqui, já até tenho a minha conta. Minha conta já está talvez até mais que um ano, não tenho certeza. Mas de qualquer forma eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem uso disso. O mesmo uso do meu que está expirado para o seu que não está expirado é a mesma coisa. Ou seja, você só cria o acesso, você vem na região. Então eu sempre sugiro ficar em North Virginia ou Ohio para os testes, tá? Porque em São Paulo, se você for cobrado por alguma coisa, é muito mais caro. Aí você só clica aqui em Launch Instance. Então vou lançar uma instância. Aqui ele já vai mostrar todos os tipos de servidores. Eu posso, inclusive, usar um Red Hat, um SUS e Linux. Aí você fala, não, é peraí. Red Hat é ok. Você instala o sistema operacional. E os repositórios? Acredita que você vai ter acesso aos repositórios? Então vai ser suportado. Vai ter todos os acessos. Você consegue fazer tudo o que você quiser. Tranquilamente. Vai se falar, não, mas é muito para mim. Eu vou para Ubuntu mesmo. Que seja de graça. Eu conheço mais de Ubuntu. Então vamos para Ubuntu. Vou selecionar aqui. Aí ele mostra todos os tipos de hardware. A única coisa que você tem que se atentar é o Free Tier. Está aqui. É só o T2 Micro. O que quer dizer que é um de memória e um de CPU. Já é o suficiente para algumas aplicações. Para Linux, pelo menos. Porque o Windows já é uma chorada. Porque o Windows é mais carregado por conta da interface gráfica. Não só por conta de Windows ou Linux, tanto faz. Mas, de qualquer forma, o T2 Micro acaba sendo um pouco pesado para Windows. Dá para fazer um teste, mas é muito lento. Agora eu vou para T2 Micro mesmo. Vou selecionar ele. Já está selecionado. Aqui eu vou manter tudo default. Ele já está em uma rede. Ele vai ter uma rede dele. A rede pública. Aqui ele já está falando. Assign. Public IP já está. Enable. Então ele já vai ter um IP público para ele. Ótimo. Eu vou para o próximo passo, que é adicionar storage. Aqui tem uma observação. Você não consegue adicionar muito storage. Então se eu clicar... Deixa eu digitar aqui, ó. EBS no FreeTier. Ele diz que eu tenho 30 GB mês. Então quer dizer que se eu passar de 30, eu pago. Então 31 eu vou pagar. Eu vou colocar aqui, ó. Só 8 GB mesmo. Está o suficiente. Aí eu adicionar umas tags. São umas tags de identificação. Quem já conhece o meu canal já entende o porquê das tags. Então tag servidor vídeo 1 ano Linux. Nossa, ficou grande isso daqui. Next configs. Security group. Vou selecionar uma security group. Quem já também me conhece já sabe que é isso daí. Quem está seguindo o canal. Security group. Eu vou deixar o default para liberar para todos, né. Está all all. Então para todas as portas. Todo mundo está conseguindo acessar. É o que eu quero. E launch. Aí ele vai pedir qual é a chave que eu quero selecionar. Eu acho que eu não tenho a minha chave aqui. Eu vou criar a minha nova. Create a new key pair. Douglas. Caso você não tenha que ele ir a sua. Eu crio tanta chave durante os testes. Se eu me organizasse, guardasse ela, seria mais fácil. Então beleza. Ele está criando aqui o servidor. Enquanto ele está criando. Deixa eu jogar a minha chave lá. Com licença. Minha chave eu vou jogar para dentro de um diretório aqui meu. Guardei a minha chave. E o servidor está ligando. Então eu já tenho até um IP público. Esse IP público ele não é estático. Ele é dinâmico. Se você quer um IP público estático, você consegue também. Mas não é por aqui. Vou até mostrar enquanto ele está criando, como que eu faço isso daí. Jogo rápido. Elastic IP. Eu venho aqui. Eu crio um Elastic IP. Aloco ponto final. Tenho um Elastic IP. Agora ele já está selecionado. Eu vou em Actions. Eu vou associar esse Elastic IP a alguém. A instância é essa aqui. Servidor vídeo 1 ano Linux. Running. Associei. Top. Agora se eu voltar para a minha instância. Aqui ó. Elastic IP. Agora eu tenho um IP privado. Desculpa. Um IP público e estático. Cara. Sabe quanto isso daí custa se eu for comprar? Então beleza. Você não paga nada por isso daí. Então tá. Não preciso dizer muito mais coisas. Deixa eu abrir agora meu servidor Linux. Porque é o que acontece. Beleza. Eu tenho ele. Mas eu consigo acessar ele. Vou mostrar isso daí que você consegue sim. Deixa eu só pegar minha chave. Porque como eu estou usando o Windows para gravação. Eu preciso pegar minha chave dentro do meu Windows. Que é o Douglas123. Aí beleza. CHMOD400. A chave precisa ter essa permissão. Se não. Não rola. Precisa ser meu usuário. Acho que não vai precisar não. Vamos lá. Douglas. Eu criei um Ubuntu eu acho. Por que eu estou falando eu acho? Porque se eu criei um. Deixa eu limpar a tela só. Se eu criei um Linux. Suzy. Ou um Red Hat. Eu vou usar esses dois user. Arroba o IP. Agora se for Ubuntu. Ubuntu é fresco. Eu tenho que escrever Ubuntu. Ubuntu. Arroba o IP do Ubuntu. Porque ele é diferente né pessoal. Ele gosta de ser diferente. Existem poucos diferentes. Tem algumas de CentOS. Se eu não me engano. O usuário também é CentOS. Então eu tenho umas diferencinhas pequenas. Aí ó. Yes. O que acontece? Eu estou dentro do servidor ó. Tá vendo? Ele é um Ubuntu. Vamos subir um. Um HTTP aqui nele. Instalar um HTTP. O que vocês acham? Vou instalar um NGIX. Vamos lá. Deixa eu pegar o IP antes. Eu vou jogar aqui ó. Na internet. Claro que. Ele não está possível acessar. Porque ele nem está. Listem. Como que eu faço isso daí. Eu preciso primeiro instalar alguma coisa. Então eu vou instalar um NGIX. Yes. Instalei cruzão mesmo. Opa. O que que ele falou? Missing. Vou ter que dar só um refresh aqui no meu repositório. Então apt-get update. Vou ter que atualizar só um apt-get update aqui no meu repositório. Para ele baixar as últimas listas. Para ficar bonitinho. Então está baixando. Agora. Esse cara tem que funcionar. Deixa eu tirar esse fix-me sim. Vamos ver. Yes. Muito bom. Só faltava fazer uma atualização. Só que eu fiz o apt-get update. Ele atualiza a lista do repositório. Como se não for um servidor recém criado. O repositório provavelmente está antigo. É uma imagem. É uma ISO da AWS um pouco mais velha. Então a gente só tinha que rodar esse apt-get update. Isso quer dizer que se eu der um refresh na página. Em teoria. Eu tenho o meu site aqui já. E de fato eu tenho. Então galera. Olha que massa. Se eu entrasse aqui no meu barra var. Barra www.http. Deixa eu ver se eu tenho algum arquivo. Eu tenho o meu index. Eu vou criar um index.html. Oi. Aqui sou eu. Um ano na faixa. Opa. Na gaixa. Não. Faixa. Então fechou. Será que eu vou precisar dar um restart no serviço? Não. Não precisei. Então está aqui. Um ano na faixa. Isso quer dizer que eu tenho um servidor Linux por um ano. Com um IP público fixo. Se eu tiver um domínio. Eu consigo assinar o domínio para esse IP. Tranquilamente. É só atualizar lá no seu registro.br. Ou qualquer outro provedor que você usa. E você consegue manter isso. Ah. Mas eu só consigo manter para websites. Não. Você pode usar. Se o seu SAP rodar com o Jermore em alguma de CPU. Você consegue também. Se a sua aplicação que você quer fazer um teste rodar. Consegue também. Você quer rodar um git server. Consegue também. Enfim. Você consegue fazer uma infinidade de coisas. Vai aí da sua imaginação. Desde que o servidor suporte. Tá bom pessoal. No meu caso. Como o servidor. Eu já inspirei o meu free tier. Eu tenho a boa prática de sempre deletar o que eu não preciso usar. Então eu já estou desligando o meu servidor. Aqui na minha página web. Já vai aparecer que ele está desligando. E a última dica do dia que eu quero dar. Que é muito importante. Ele está stopping. Ótimo. O que acontece. O IP público fixo. Ele é de graça. Como eu disse. Não menti para vocês. Mas ele é de graça. Desde que você use ele. A AWS ela tem a seguinte ideia. Se ele é de graça. Você tem que usar. Porque o IP público de fato. Ele é fixo. Ele é caro. Então ela fala assim. Se você vai usar. Eu dou de graça. Mas se você vai deixar ele sem usar. Você vai ter que pagar por isso daí. E é muito baixo. Alguns centavos. Alguns centavos. Está no site deles. É muito pouca coisa. Mas é um valor simbólico para você. Largar o osso. Deixa sair desse IP. Então no meu caso. Mesmo se eu deixar desligado. Eu vou estar pagando por ela. Então. Como eu tiro esse IP privado. Esse IP. Está difícil. O IP público. Fixo. Eu venho aqui. Clico em action. Dou um release. E beleza. Já fiz um release. Vamos supor que você fala. Nossa. Dei um release no IP errado. Quero retornar o mesmo IP. Aí esquece. Aí é só choro mesmo. Não tem como pessoal. Porque você vai ter que criar outro IP. Outro IP. Vai ter outra faixa de rede. Tudo mais. E assim por diante. Então galera. É assim que você consegue. Ter um servidor Linux. Por um ano. E você pode rodar o que você quiser. Por um ano. Tranquilamente. Tá bom galera. É isso aí que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida. Não deixe de colocar nos comentários. Também se você tiver qualquer sugestão. Coloca nos comentários. Se você curtiu. Não deixe de dar o like. Se você não curtiu. Não deixe de dar o dislike. Mas por favor. Explique o porquê. Você está dando o dislike. Dessa forma. Eu consigo melhorar o conteúdo. Para fazer com que você. Talvez no próximo. Não me dê um dislike. Tá bom galera. É isso aí. E até o próximo vídeo.